Salve galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo e eu e o Macombi que não está aqui nesse momento vamos dar um rolê no Brasil e na América do Sul. E você é nosso convidado para participar dessa viagem com a gente. Esse vídeo é um vídeo muito especial. Esse vídeo é um vídeo em agradecimento a todos vocês que colaboraram para que hoje nós chegássemos à marca de 3 mil inscritos nesse canal. Na verdade a gente já chegou já tem alguns dias, né? É mesmo, é? Mas hoje, oficialmente, nós queremos agradecer a vocês. Agradecer a todo o compartilhamento, para todas as pessoas que vocês compartilharam, para todas as pessoas que vocês falaram Ah, eu tenho um doido aí rodando no Brasil, né? Na verdade ele não saiu nem no rabo da baleia lá em Rio das Ostras. Mas ele está aí se preparando para poder rodar o Brasil e a América do Sul com Macombosa. Eu quero agradecer muito a vocês. Legal! Bem louco! Muito mesmo. Poderia citar nomes de pessoas que sempre compartilham, que sempre comentam nos vídeos. Pessoas que já viraram até amigas mesmo do canal. E eu quero agradecer muito a vocês. Uma outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês. No dia 22, nós batemos a meta de monetização desse canal. Então, uma salva de palmas, meu povo! Isso tudo graças a vocês. Tudo graças ao carinho de vocês. Vocês estarem juntos comigo nessa viagem. Por isso eu te peço, continua aí. Bora lá, tem muita coisa, muita história para acontecer. Agora, eu vou deixar um clipe com vocês desse dois anos aí de canal até chegar nos 3 mil inscritos. O primeiro momento e os nossos últimos momentos desse canal. Muito obrigado, muito obrigado aí de todo o coração e espero que vocês curtam esse vídeo. Aproveita, se você está chegando hoje, se inscreve nesse canal. A qualidade do vídeo hoje não está muito legal. A gente vai ter alguns problemas aí nos próximos dias em relação a gravação de vídeo. Mas a gente vai solucionar isso rápido. Tá bom, galera? Então, bora lá. Vamos ver como é que ficou esse clipe agora. Porque eu ainda nem editei, vou editar agora. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto